A gente abre essa edição do Brasil em dia com um saldo da balança comercial brasileira que registrou diversos recordes no ano de 2023 e que teve um saldo positivo de quase 100 bilhões de dólares. Mesmo com a queda nos preços das commodities, os produtos brasileiros tiveram alta demanda e colocaram o país em destaque em termos de crescimento das exportações, que foi de 10 vezes a média mundial. Veja na reportagem. Resultados econômicos expressivos e vários novos recordes que revelam um novo patamar para o comércio exterior brasileiro foram os destaques do ano de 2023 da balança comercial. Em volume total de exportações, o Brasil cresceu 1,7% em relação a 2022 e chegou a quase 340 bilhões de dólares de produtos vendidos para o exterior. Esse é o melhor resultado da série histórica da balança comercial. No saldo comercial, o resultado positivo foi de US$ 98,8 bilhões, quase 61% a mais do que o recorde anterior, que era de US$ 61,5 bilhões. Os principais parceiros comerciais estrangeiros tiveram uma alta na demanda por produtos brasileiros. China, Indonésia, Vietnã, México, Paraguai, Uruguai e Argélia importaram mais produtos e foram os responsáveis pela alta do consumo de soja, açúcar, milho, carnes, máquinas para mineração e aparelhos elétricos brasileiros. Os Estados Unidos, que fazem parte do grupo dos principais parceiros comerciais, tiveram uma retração de 5% nas importações no mês de dezembro. O comércio exterior hoje é fundamental para a economia, para o emprego, para a renda, para o desenvolvimento brasileiro. Em comparação aos resultados mundiais, o Brasil teve uma expansão do comércio exterior 10 vezes maior, com 8,7% contra 0,8% de média. Outro recorde para 2023 foi o número de empresas que venderam produtos para o exterior. Foram 28.500 CNPJs que forneceram produtos de origem brasileira para outros países. Segundo o governo, os números positivos são apenas o resultado parcial dos novos acordos com os grandes blocos comerciais e das parcerias firmadas durante o ano e que devem ser plenamente concretizadas com o resultado de 2024, que será ainda maior. A expectativa é 348 bilhões de dólares para este ano. Esse será todo o trabalho que será feito. Quero destacar o esforço do presidente Lula indo aos principais mercados do mundo, na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, a estabelecer novos mercados, novas conquistas, a desburocratização, licença flex, para exportar e importar, diminuindo taxa, ganhando tempo, destacar o portal único, enfim, todo o empenho com o crescimento econômico sustentável.